Um jogo cheio de alternativas, sete gols e uma virada espetacular. O São Paulo venceu o Botafogo no Rio de Janeiro e deixou a zona de rebaixamento. Veja os gols. No Rio de Janeiro, um jogaço entre Botafogo e São Paulo. E foi o tricolor que saiu na frente na falha da defesa carioca. Cueva aproveitou e abriu o placar. O empate do Botafogo saiu no passe de Rodrigo Pimpão para Marcos Vinícius. O camisa 10 bateu no cantinho para deixar tudo igual. E foi o mesmo Marcos Vinícius quem virou o jogo batendo de longe. A bola bateu no morrinho e matou o goleiro Renan Ribeiro, 2 a 1. No segundo tempo, o time paulista teve a chance de igualar o marcador depois do pênalti de Joel Carli em cima de Wellington Ney. Mas na batida, Cueva telegrafou o canto e Gatito Fernandes fez a defesa. Na sequência, o Botafogo fez o terceiro. Luiz Ricardo tocou para trás e Guilherme chegou batendo firme para aumentar a vantagem, 3 a 1. Aí começou uma reação impressionante do São Paulo e com participação efetiva dos estreantes. Aos 39, Marcos Guilherme descontou desviando de cabeça. Dois minutos depois, a pressão do tricolor deu resultado e Hernanes conseguiu balançar a rede na segunda tentativa, 3 a 3. E aos 47, Cueva deu este lindo passe para Marcos Guilherme avançar e bater no canto direito de Gatito. Virada espetacular! E ficou assim, Botafogo 3, São Paulo 4. É normal que depois de uma virada como essa, você comece a acreditar um pouco mais e os próprios jogadores que passem a readquirir uma confiança maior. E em cima dessa confiança, a produtividade de cada um melhora e individualmente você melhorando. É natural que coletivamente a equipe vai melhorar. E mesmo com o resultado adverso, eu ainda esperava alguma coisa, que alguma coisa de bom acontecesse. Sinceramente, não uma virada no placar, porém que finalizássemos a partida com uma situação um pouco melhor. Você acreditava que dava para virar ou foi uma surpresa para você também? Sinceramente, virar não, mas eu pensava que poderíamos empatar. Porque, assim, porque a gente não podia perder esse jogo. Não tenho nem palavras para descrever essa volta, essa reestreia, esse jogo, essa vitória. Como eu falei para o grupo e para todos, agradeci a recepção que todos tiveram comigo. Foi especial. Então, o jogo 29 de julho de 2017, que vai ficar marcado mais uma vez na minha história. Não é que ele chegou e chegou com... iluminado? Sim. O Celso, o São Paulo, ele estava totalmente envolvido pelo Botafogo. 39 de segundo tempo, 3x1. O jogo estava resolvido, o Botafogo até fazendo graça e tal. E aí perdeu completamente o controle psicológico do jogo. O São Paulo fez o gol. Como o São Paulo também perdeu, quando perdeu um pênalti, um pênalti que não foi. E aí o Botafogo fez o segundo gol, aí o São Paulo ficou todo apavorado. Fez o terceiro, na verdade. Terceiro. Estava dois anos sem o gol de empate. E aí o São Paulo ficou totalmente perdido. A verdade é que o São Paulo teve uma jornada que ele estava precisando. Ele precisava, em algum momento, tentar dar uma virada nesse patamar ruim que ele estava vivendo. Isso é um novo, São Paulo? Não dá para saber. É muita precipitação. A gente imaginar que mudou tudo e tal. O Hernandes não vinha jogando. O Petro sentiu o cansaço, a dificuldade, porque também está em pré-temporada. O Marcos Guilherme, da mesma forma. Então, é bom esperar um pouquinho, né? Antes da gente dizer, mudou. Vamos ver. Tomara, né? A expectativa do torcedor do São Paulo é essa. Mas ainda é muito precoce dizer-se que num jogo que foi legal, que o São Paulo foi heróico e tal, que isso vai acontecer toda hora. Então, né? Vamos esperar um pouquinho para ver, porque o São Paulo fez muita coisa errada esse ano. A diretoria está fazendo um esforço para o time cair enorme, né? E, de repente, ela não tem capacidade nem para derrubar o time. Embora esteja se esforçando tanto. Vamos ver. Eu acho também que é um jogo que sinaliza, pelo menos, com a questão da confiança. Não quero não, o São Paulo vem de vitória sobre o Vasco, empate com o Grêmio e agora vitória sobre o Botafogo fora de casa. Um Botafogo que é difícil. Poucos vão conseguir bater o Botafogo fora de casa. Não, não foi legal. E aí, na circunstância, perdendo o jogo por 3 a 1, até 39 do segundo tempo, você consegue não só empatar, que já seria um feito digno de festa, consegue virar o jogo. Quer dizer, então, é jogo para dar moral, para dar confiança. Aí, sim, acho que o São Paulo com a vitória, com um pouco mais de confiança, talvez escape dessa situação indesejável que é a zona do rebaixamento.